Com esse conteúdo, essa primeira semana é uma fase de avaliação, mas para explicar um pouquinho melhor sobre isso, eu estou aqui ao lado do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. São 700 mil alunos na rede estadual. Como é que esses alunos podem fazer para entrar nessa plataforma, acessar? Explica um pouquinho para a gente. Bom dia, Lino. Tem a Silvana Fachel. Então, esse link foi disponível. A gente vai interromper um pouco, o secretário já vai falar que eu queria pedir desculpas para vocês por essa interrupção. Não sei se a Lívia pode pedir para o secretário aguardar um pouquinho. A gente daqui a pouco volta a falar. A gente pede desculpas, a gente lamenta, mas enfim... E a gente está tentando fazer o nosso trabalho ali na rua. Bom, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com o secretário, depois que for possível passar a informação para vocês, sem que as pessoas não queiram que essa informação chegue. Vamos falar de outra...